E aí pessoal, Rick falando, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um teclado aí que é muito legal, é recém-lançamento da Apple Maker que é uma marca que eu gosto muito, sempre fez teclados muito legais que é o Apple Maker EK68, que é um teclado de 65% aí que é muito legal tem uma construção fantástica, tem nome de volume tem duas opções de cores, sendo a preta com amarela e também a preta com roxa e também tem quatro opções de switches aí então é um teclado muito legal, eu agradeço a Apple Maker por ter me enviado esse teclado para fazer review, eu vou deixar o link na descrição aí no AliExpress vocês estariam me ajudando muito comprando o meu link de afiliado e é um teclado que vale muito a pena, acredito que ele vai vender muito aí no ano de 2023 como o TH80 vendeu no ano passado, mas então vamos lá para o review Começando pelo unboxing, a caixa é padrão estilo Apple Maker que eu particularmente gosto muito abrindo a caixa a gente já encontra de cara o teclado Apple Maker EK68 embrulhado num plástico e por baixo temos umas keycaps adicionais mas caso você queira mudar o estilo do seu teclado o cabo USB tipo C, um removedor de keycaps e switches 2 em 1 alguns switches adicionais também e por último o manual de instruções com todas as funções de RGB e conectividade cara, de primeiras impressões esse teclado é muito bonito eu já sabia que esse teclado ia ser lindo, mas eu achei muito mais bonito do que eu imaginava ele é um teclado com tamanho 65%, então ele é bem compacto eu achei muito legal esse match de cores com preto, cinza e amarelo o amarelo realmente dá um contraste muito legal para o teclado, deixa ele muito estiloso na mesa o corpo dele apesar de parecer de metal ou de alumínio, ele é de plástico mesmo que inclusive foi muito polêmico porque muitas pessoas compraram esse teclado pensando que era de alumínio e aí chegou um teclado de plástico, muitas pessoas reclamaram disso lá no Aliexpress mas ainda assim é um teclado de ótima qualidade, sem rebarbos e tãos na parte de baixo a gente encontra uns pezinhos de borracha para segurar o teclado na mesa que são muito bons e não escorrega na mesa, nem no mousepad e também tem uns pezinhos retráteis de apenas um nível mas acho que não é tão necessário porque a altura desse teclado é bem boa ele tem um bom ángulo ao digitar inclusive eu adorei a lateral desse teclado, achei ele muito estiloso na parte de trás do teclado tem a conexão USB tipo C e do lado tem o dongle receptor sem fio e os botões de conexão onde você escolhe entre o modo com cabo, o modo com receptor sem fio e o modo Bluetooth além de você poder escolher esses modos de conexão você também pode escolher entre Windows ou MacOS caso você tenha um computador da Apple a conexão sem fio com o receptor sem fio é muito boa hoje em dia não tenho que reclamar pois os conectores estão muito bons não senti nenhum delay perceptível para mim na hora que eu apertava já registrava o clipe às vezes assim, eu prefiro jogar com o cabo para que seja o mais rápido possível mas podem jogar sem fio sem problema esse teclado também tem o famoso knob que é essa rodinha que serve para aumentar ou diminuir o volume e se apertar você consegue mutar esse teclado ele fica bem fixo e eu gostei muito dele outra coisa que eu gostei nesse teclado também é que tem esses ledzinhos na parte de baixo achei muito bonitinho e ele serve para indicar o modo de conexão que você está e também a bateria do teclado que fica verde quando está carregando e vermelho quando está acabando a bateria as keycaps desse teclado são de ótima qualidade também são em plástico PBT em impressão double shot e tem cores bem vivas tanto o preto quanto o amarelo é bem vibrante e o cinso também é bem bonito essas keycaps amarelas são em perfil Owen diferente da grande maioria dos teclados que vem com o perfil Sherry hoje em dia mas caso você escolha a versão com keycaps roxas eles vão ser em perfil Sherry que nem as keycaps do TH80SE que eu fiz o vídeo semana passada que são muito lindas também como eu tinha falado antes esse teclado também vem com más keycaps adicionais que você pode mudar o visual do teclado caso você queira trocar as keycaps amarelas que são mais vibrantes para deixar o teclado com a cara mais sóbria aí tem como deixar o teclado todo preto e cinza também fica bem legal os switches aqui na minha versão são os Budgerger que são táteis mas você também pode escolher outros switches como os Apple Maker Flamingo ou o Bluebird e também o Gateron Yellow Pro todos esses switches já vêm com lubrificação de fábrica para deixar a digitação mais suave e prazerosa só uma dica para quem pretende jogar com esse teclado escolha a versão com switches lineares como os Apple Maker Flamingo ou o Bluebird ou a versão Gateron Yellow Pro se você pretende apenas trabalhar e jogar casualmente o switch Budgerger vai ser bem legal para você eu digo isso porque o switch Budgerger é bem pesado e tem um bump tátil bem forte e deixa a movimentação muito mais lenta nos jogos mas tirando isso é um ótimo switch também abrindo o teclado para dar uma olhada no que tem por dentro na parte de baixo tem os outros fios além da bateria como o fio do LED e do knob e na parte de baixo do case encontramos uma espuma de silicone muito boa que serve para não deixar o som do teclado oco e por esse teclado ser gasket mount em volta dessa case tem outros silicones que deixam o teclado mais flexível são silicones muito macios eu vou deixar umas imagens passando para vocês verem como esse teclado fica bem flexível mesmo aí esparafusando tudo tem um plate de metal bem padrão tem outro silicone que fica entre o plate e o PCB que serve também para melhorar o som e também tem uma camada de switch pad que também ajuda no som e volto a dizer esse teclado por 500 reais é bem completo por vir desse monte de coisa e por fim encontramos o PCB que é hot swap com entradas para switches de 3 e 5 pinos dá para colocar a maioria dos switches no mercado e também é só facing que significa que não tem interferência com keycaps de perfil share outro ponto muito positivo bom na hora de montar o teclado de novo aproveitei para trocar os switches peguei o Apple Maker Flamingo que eu tenho de outro teclado da Apple Maker o TK68 eu não uso muito ele e como eu vou usar esse teclado como meu main achei melhor pegar um switch linear e mais leve o RGB desse teclado tem vários efeitos são mais de 20 efeitos que você pode trocar apertando Fn mais contra barra e você pode aumentar ou diminuir o brilho e velocidade usando Fn mais as setas é um RGB bem forte sempre elogio os LEDs dos teclados da Apple Maker porque eles realmente mandam muito bem e para quem quiser controlar os efeitos RGB pelo software também é possível além de poder trocar os efeitos RGB você pode também escolher um tipo de layout para o seu teclado você também pode fazer macros e também pode sincronizar efeitos RGB com as músicas só uma coisa que eu não gostei não dá para ver quantos porcentos de bateria esse teclado está também não gostei desse novo estilo de software prefiro ainda o software que é dos outros teclados da Apple Maker que eu já testei aqui no canal e agora eu vou deixar rolando um ASMR do teclado para vocês e agora eu vou deixar vocês E é isso, no geral eu gostei muito desse teclado Na faixa de 500 reais ele é um dos teclados mais fortes e completos que eu já vi Tem uma boa construção, as keycaps são bonitas e de boa qualidade Tanto a versão amarela quanto a versão roxa Tem um nome de volume que eu acho que todo mundo deveria ter hoje em dia Porque é muito útil E as conexões também são boas Acredito que esse teclado vai vender muito nesse ano Como o TH80 vendeu no ano passado E se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário Se inscreve no canal para mais conteúdos como esse Eu sempre faço conteúdos de periféricos Sendo teclados mecânicos, mouses, fones de ouvido e também de monitores E você pode estar me seguindo lá nas redes sociais para saber os spoilers dos próximos vídeos E eu agradeço a todo mundo que ficou até aqui E até a próxima Tchau 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 Tchau